Os últimos tempos têm sido muito, muito difíceis para brasileiros e para todo mundo. Todo dia uma nova perda, todo dia alguém que se vai, mas que marcou a vida, a história de alguma pessoa em algum lugar desse Brasil. Pois é, nesse vídeo, 88 famosos personalidades vítimas da Covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.